E a Kyoto Mitsubishi está sempre ao seu lado, para que você cuide do que é mais importante nesse momento, a sua saúde. E é claro que a Kyoto Mitsubishi Seminovos traz segurança e tranquilidade para você fazer os melhores negócios. E que tal você com essa, aí ó, uma Pajero TR4 2.0 4x4 53 490, ou esse Jetta 1 Highline Tiptronic 48 990. Tem ainda a Evoke Dynamic 88 590, opção também do Ford Fusion, sedã de primeira qualidade 2.0 por 109 990. E esse Fox é o MSI 1.6 Flex 33 790. Mande agora mesmo o WhatsApp para a Kyoto Mitsubishi 99 723 7172.